Então a presença da Cápsula do Tempo, ela é bem salutar, porque a gente aproveita também para falar um pouco da história de Caxias. Principalmente das três datas importantes que nós celebramos em Caxias. O 31 de outubro, o 5 de julho e o 1º de agosto. São datas distintas, mas que o nosso povo precisa saber da importância e a diferença de cada uma delas no contexto histórico da nossa cidade. Então a Cápsula do Tempo hoje aqui no IFMA, muito bem recepcionada, os alunos super bacanas, todo mundo muito interessado, preparando suas caixinhas, preparando seus objetos para fazer o depósito aqui. Então essa ideia é excepcional, uma ideia excelente, que vai trazer para gerações futuras esse contato com essa geração presente, onde a gente pode representar a Caxias de 2023, fazendo esse elo temporal com a Caxias de 2073, daqui a 50 anos. Esse registro da memória da nossa cidade e também, claro, da memória do nosso poeta maior, que é Gonçalves Dias. Um dos maiores nomes e representantes, não só da cultura caixense, mas sim da nossa cidade e que leva o nosso nome para todo mundo. No que tange a história, a história é formada tanto por bens materiais e imateriais. E hoje nós aqui, alunos do IFMA Campus Caxias, temos essa oportunidade incrível de deixar essa marca material que nós estamos produzindo para a comunidade caixiense, também para os alunos do IFMA no futuro, em 2073, que vão poder ver o que nós estávamos construindo, o que nós estamos fazendo. E também nós teremos a oportunidade de conversar com esse futuro, de mostrar também um pouco mais da realidade de Caxias. E, claro, poder celebrar essa data tão importante no futuro próximo é uma oportunidade incrível. Sim, porque deixar mensagem para gerações futuras e até mesmo a gente é muito importante, porque daqui a alguns anos a gente vai ter uma idade muito avançada, eu vou estar na base dos meus 60 anos, 63. Então, tipo assim, vai ser um momento histórico e muito lindo também de ver, por conta que o meu eu do passado deixou uma mensagem incrível, uma carta, um bilhete, uma coisa que lá no futuro eu vou estar até com minha família, uma coisa diferente, nova. E eu aqui estudante do IFMA fazendo essa carta e deixando essa memória.